Bom dia pessoal, sete e três da manhã, 22 de julho de 2021 Quinta-feira já, semana voa, eu falo que semana não passa, semana voa Ou, a vida não passa, a vida voa Se você está no canal de maternidade, a gente posta o vídeo do nosso dia Todo o dia, tá? Às dez e dez da noite Se inscreve no nosso canal, ajuda a gente também porque a gente está começando, tá certo? Até daqui a pouco, vamos começar mais um vlog Olha como está o tempo, olha o Tana, frio, pensa no frio A gente estava acordando até atrasado Hoje não tinha açúcar, fiz o café, dei para minha cunhada, falei leva Daí lá, a hora que abrir o varejão, ele tem um varejão do lado da loja Que vende um pouquinho de cada coisa também, vamos para lá Mas pelo menos fizemos café, porque a gente vai acostumando Mas o cliente chega e não tem café Então, daqui a pouco ela faz o cafezinho Quem for da região, passa lá tomar um cafezinho Lá no estado da Boa Vista O que você quer fazer? Pegar lá em cima? Como que pega? Papai É o papai, você pegou a cadeira para tentar pegar, né? Isso mesmo, filho Mas é o papai que vai pegar, tá bom? Ok, tem que pôr a escada Ou o papai, tá? Miguel, esse é perfume Vamos guardar? Não Não é café, não Café está lá na loja Vamos lá tomar um cafezinho? Vamos? Dá para a mamãe, é o perfume da mamãe Esse não é para brincar, esse é de vidro Então guarda lá, é de vidro Senta, senta, senão você cai Olha quem está aqui, a Julinha Oiê Oi, 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 oi Boa tarde, 15h36 da tarde Estirou, achei que ela tivesse tirado a meia Oi, fala tardes Está igual almoçou? Vamos trabalhar Falei para ele que só vou dar o doce quando chegar lá E quando o pai dele chegar depois, 5 horas Porque ele fica querendo doce Ontem chegou, já foi direto para o lugar lá que vende doce Gente, estamos indo lá no segundo trampo Mas desde que cheguei em casa E começo a preparar as coisas Misericórdia, não é fácil não Cansada Cansada Lembra aquela frase que eu falei? A árvore que dá fruto leva pedrada Hoje eu senti umas pedradas Não é fácil não Mas Deus dá força, Deus ajuda, Deus conforta Foco, foco, foco Não desistir, não desistir, não desistir Tem hora que vem uns desânimo Parece para desanimar mesmo Tem umas coisas para desanimar Um desanimo para desanimar é boa Tem umas coisas para desanimar, gente Só por Deus Mas vamos que vamos Seguir em frente Que atrás vem gente Pessoal, o tempo está assim Está até calor Estou com blusa, mas tem que tirar Está até calor Azul, azul, azul Tirei a blusa do Miguel Descobri porque que é esse cabuchecho Tudo rosadinho, gente É porque O vento queima Até a gente vai ficar um pouco bem melhor Porque o frio queima, né Queima a pele, entendeu E a pele de criança é mais sensível que a nossa A nossa vai ficar mais calejada com o tempo Eu acho deles ainda não Então qualquer coisinha fica rosadinha Rosadinha, rosadinha Lógico, quem é mais branquinho Acho que aparece mais, entendeu Quem é mais moreninho aparece menos Da Júlia ontem Parecia que tinha passado um blush nela Mas é isso Descobri Vamos em rumo aqui Da Nosso trabalho Olha o saco bonito lá No fundo das montanhas Dá para ver, né Gente, então Conversando com algumas pessoas aqui Estou tentando levantar aquela Questão lá do Eu já até ouvi falar Mônica Wurtz Há uns tempos atrás, sabe Conversando com algumas pessoas Que inclusive na época ajudavam Mas aí eles não conseguiram Acho que o dinheiro necessário Para asfaltar Todo esse lugar Que a gente está passando aqui Esse lugar vai até Esse local Que a gente está falando Em alguns vídeos já Quem ainda não viu Acompanha os vídeos anteriores Vai saber do que eu estou falando Mas é um negócio Muito interessante Que ainda não Quem sabe A gente não coloca em prática Depois de 30 anos Eu acho que foi uns 30 anos Estou chutando assim Meio por baixo Mas é aproximadamente 30 anos Olha que bonito lá no fundo Das montanhas Sol forte Escaldante Vamos que vamos Rumo ao segundo serviço Deus ajuda Deus conforta Deus nos dê forças Que está difícil hoje um dia Hoje está bem batalhoso Batalhado Oi gente Estamos aqui na loja Estava numa reunião agora Que misericórdia Ainda bem que o Meu sobrinho me ajudou Pra caramba Me ajudou muito mesmo Falei pra ele Que ele já pode fazer Au pair nos Estados Unidos Se ele quiser Que já está tendo Duas experiências de uma vez Babar e Trabalhando aqui no depósito Aprendendo as coisas Então quem estiver Vendo nos Estados Unidos E quiser contatar um au pair Só mandar uma mensagem aqui Estou brincando Mas ele cuidou muito bem Das crianças Conseguiu distrair Miguel ficou brincando Aqui com as moedinhas Fala Oi filho Olha como eu estou brincando Olha que belezinha Ele está pondo as moedinhas No caninho da brocha Interessante Mas está bom Daqui a pouco continua Esse vlog E agora foi tenso Gente do céu Nem sabia que tinha reunião Tive que entrar às pressas Pedir desculpa pro cara Ainda bem que ele entende Que eu acho que já foi pai Falei Não sei o que você está passando E deu tudo certo Eu vou tomar esse agora Fala Aqui Quero Como fala A Julia quer? Fala Não pode Filha Irmã É do gel É do gel É aqui Peraí Aqui Pronto Ainda bem que você ajudou O Guia ajudou Fala oi Miguel Fala oi Manda beijinho Vamos lá na roça Vamos Lixo Lixo Isso Joga lá no lixo Não Daqui pra mamãe jogar Cadê o furulito do Guel Daqui Gente Não Põe não Onde ele quer pôr o furulito Miguel Tira daí Onde você vai Não 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 Tá bom Fala oi pro pessoal Então Tá bom Deixa eu gravar agora Daqui a pouco Vai acabar a bateria Gente Quem tiver a oportunidade Miguel Eu não vou dar mais furulito pra você Se você não ficar obedecendo Eu não vou dar mais Olha lá O papai chegou Quem puder ter a oportunidade De conversar com as pessoas Gente Seja de qualquer idade Quanto mais idade Eu acho que mais experiência tem Converse Vocês vão ver como vocês vão aprender Em pouco tempo E a blusa da Júlia Eu vou pôr nela Tá bom Gente Agora umas 6h40 Lembro que eu tenho que tentar gravar Antes da 7h Antes de uma manhã que chega Até porque Eu falei pra ele Deixa eu ficar na loja Pra tentar finalizar Mas ele falou Não vai Porque também tinha as coisas dele Pra fazer lá Mas ele corte E ainda falta Acho que uns 15 minutos De gravação Vou ver se eu consigo Fazendo as coisas Gravando aqui nesse vlog Tá bem corrido o meu dia Tive reunião a tarde Conforme eu falei pra vocês Então Eu tô assim Muito em movimento Mas eu tô conseguindo gravar Gravo pouco É Eu gravo pouco Ela tá 100 meias já Tô fervendo leite aqui em casa Cheguei Ela tava dormindo na cadeirinha Subi com ela Mas o Miguel Não pode ver esse carrinho aqui Essa tatuaquinha Que ela sai na disparada Tô fervendo leite Não sei se já tava fervido Talvez até já tivesse Mas na dúvida Tô fervendo Uma dica que eu dou pra vocês Quem é mãe Tá nessa correria doideira Fogão com timer Se alguém for comprar Tenta comprar fogão com timer Lógico Às vezes é mais caro Eu não sei Na verdade eu ganhei Da minha irmã Mas é muito útil Gente Eu coloco aqui 4 minutos 5 minutos Já tenho noção De algumas coisas Então me ajuda A não derrubar Por exemplo Não quer dizer Que eu não derrube Então tem que ficar De olho aqui Eu acho que vai mais um minuto Vou pôr um minuto aqui Ainda mais que eu tô gravando Fazendo outras coisas A janta da Júlia Já tá aqui pronto Que a babá Já deixou pronta pra mim Quebrei O Miguel Quebrou o copo Acho que o Miguel Quebrou ou fui eu? Ele quebrou Jogou assim na pia A bebe água E jogou Aí pra sair Eu falei pra ele Que só ia sair Se ele bebesse água Aí com muito custo Eu acho que eu tive Que até fazer chantagem Tipo assim Então eu não vou dar doce Lá pra você Porque quando chega lá Pé da loja Tem um varejão E a menina tem um monte de doce Aí eu falo pra ele Que não ia comer doce Aí ele acabou Bebendo água O que você quer? Aí ele quer jogar Daqui a pouquinho A mamãe vai deixar Deixa a mãe terminar de gravar É daqui a pouco A mamãe vai deixar Deixa a mãe A criança fica brava Quando fala não Vocês conhecem a minha assim? Então o meu também fica Quando a gente saiu Domingo passado A menina falou O que ele tem? Eu tava dizendo Mãe Eu falei Sabe quando a gente fala não E a criança fica chorando? Então é isso Ah tá Daí a mãe dela Acho que a mãe dela Tava perto Vem no fogo Vem no fogo Aí a mãe dela Falou assim Ah ela não faz isso Ah tem que desligar Olha o fogo Desliga a mamãe O barulhinho Se quiser de ser criança Só pedir pra eles Fazer alguma coisa Pra vocês E agora O leite vai ferver Vai subir o leite? Vai? Vamos desligar O fogo? Você ajuda a mamãe? Sim? Não é aí não Vai ferver Vai ferver Como que faz? Espera um pouquinho Ai Ai Daqui a pouquinho Você vai desligar Pra mamãe Tá bom? Por favor Ok? Parou de fazer graça Às vezes é carência Às vezes é córdia É muitas É muitas? Você foi apagar Vai subir o leite Fica Ajuda a mãe Miguel Ajuda a mãe Aqui ó Esse Esse Vamos desligar? Pera aí Pera aí Deixa eu subir Um Dois Fala Um Dois Três Três E Tá De novo Um Três Dois Três Três E Será que não tá bom? Vai subir Tira a mão daí Tira a mão daí Isso Pronto Eba Gente Tô aqui no quarto das crianças agora Se alguém tiver algum problema com o notebook Meu notebook não tá pegando a tela Fica dando encheadinho tem hora Não pegava Demorava, demorava, demorava Aí com muito custo pegou Se acontecer isso com vocês O que vocês fazem Que o cara do sistema Deu a dica pra gente Liga o note Liga o note Numa Na tela do Televisão E aí funciona Interessante, né? Às vezes Tá com pouca condição Não dá pra mexer naquela hora Vai gastar Ai, o que tá acontecendo? Ai, tudo certo É Kiko Miguel A Julia pegou o controle Desligou a televisão Gente, outra coisa Pra quem é mãe Que tem pouco tempo Vou dar outra dica pra vocês Tenta pagar tudo pelo celular Tablet Tablet não tem tablet Pelo celular Notebook Que nem eu tenho cadastro no Itaú Tenho muito tempo no Itaú Aí tem uma época Que eu era universitária E eu pagava taxa pequena Sou assim pra pagar taxa E aí depois que acabou a universidade Eles queriam cobrar Sei lá Se era 20, 30 reais Eu pagava na época 4,50 Se não me engano Por mês Aí 4,50 Beleza, né? Aí começou a cobrar caro Eu fui lá negociar Falei Ah, eu não quero pagar taxa não Porque eu acho que já tinha banco sem taxa E aí eles falaram Ah, mas não tem Não sei o que Falei Então eu vou cancelar a conta Aí com muito custo A mulher falou assim Ah, a gente tem a conta E digital Itaú Sei lá Então eu não ia ter gerente Na minha conta Assim, se eu precisasse resolver alguma coisa Mas aí deu certo Até hoje eu tenho essa conta Não pago nada de taxa Tem conta corrente Cartão Tudo que tem direito O que mais? Então é muito prático Pra quem não tem tempo Pra ir na cidade Paga as contas Dá pra pagar as contas Também pelo cartão de crédito Às vezes vamos supor Você tá sem saldo na conta Mas você tem limite no cartão Aí você paga no cartão de crédito O que foi? A irmã tá chorando por quê? Vamos lá ver a irmã Vamos lá ver o que tá acontecendo Tô carregando o celular Tenho que pagar essa conta Já troquei a Júlia Tava com cocô Mas acho que era pouco tempo Porque quando fica muito cocô A gente fica Aspadinho Olha a situação da Júlia Eu caí Eu tava sentadinha Mas eu caí, mamãe Vamos levantar Opa Quem tá fazendo essa gritaria aí? Ó, coloquei pro dedo No copinho Porque ele tava colocando Na meu cobertor aqui, gente Tem cabimento? E outra coisa Quando vocês forem comprar Meia pras crianças De vocês No caso, eu tô ganhando Vai tentar comprar Sei lá, um pouco maior Não sei Essas meias Ela tira com muita facilidade Ai, filha Vem cá, mamãe Vem, vem Vem cá, mamãezinha Vem cá Opa Ai Ponto, ponto Gente, ela tá ficando Mais no meu colo Ultimamente Meu marido tá comprando Andador Uns brinquedinhos pro Miguel Pro Cuiô Essas coisas Essa mina Aí deve tá chegando Eu acho que hoje Se caso chegar E eu já tiver finalizado Esse vlog Eu mostro pra vocês amanhã Tá bom? Mas aí eu não vou gravar hoje Porque eu gravo vídeo do dia Todo dia Só lembrando, gente Vocês estão no canal de maternidade A gente posta vídeo Nosso dia todo dia Miguel, o que você tá fazendo aí? Vamos sair daí, ó Na mamãe que vai mexer Tá vendo? Não aparece nada Com o computador Fica ligado Preciso pagar essa conta Que mais que eu falar? Gente, então Quem tiver oportunidade Comece a conversar com as pessoas Que nem eu conversei com o senhor hoje Ele é engenheiro Aí contei desses planos Que eu tô querendo fazer O negócio da Mônica aí Quem sabe a gente reacende Essa chama aí No Maurício E a gente consegue fazer Não é nem questão do dinheiro Porque primeiro Que eu não tenho dinheiro Mas eu conheço, assim As pessoas que pode ser Que queira ajudar Ou, né Sei lá Tentar te ajudar Na verdade Eu tô querendo ajudar De alguma forma E seria tão legal Seria conhecido Isso mundialmente Eu sei que tem muita gente Que vê o canal Dos Estados Unidos Itália e tal Como que seria interessante Conseguir Esse Essa Esse sítio Essa chácara Sei lá Essa coisa Mônica's World Eu acho Mônica's World Que há tanto tempo atrás Ele queria fazer Mas se diz Que ele ainda quer Então Eu tô querendo marcar Essa entrevista Com o Maurício Se Deus quiser Eu vou conseguir Se Deus quiser Ai, filho Eu não consigo falar Você não deixa a mamãe falar Você tá querendo falar? Ah, eu quero falar Né? Fala Quem sabe Miguel Posso falar? Quem sabe Eu não consigo fazer A gente Reinaugurar Inaugurar Aqui em Cazapavo Todo mundo vai conhecer A cidade de Cazapavo O sítio do Chico Bento Ou da Mônica Que seja, né? Eu lembro Quando eu era criança Eu fui no Toro da Mônica E eu tenho um dos desenhos Que eles deram Na época lá E eu não sei Se é do Chico Bento Eu vou tentar Eu tentei achar Mas deve estar ali Naquela baguncinha Baguncinha arrumada, né? Deve estar ali Eu vou pegar Qualquer hora E vou mostrar aqui Vou pôr na capa do vídeo Falar Hashtag Maruiz de Souza Entrevista O canal Da Camila Tá bom? Gente, então Falando com esse engenheiro Voltando ao assunto Ele tava falando Cada pessoa Já tem uma experiência De vida E ele sabe as coisas Falar Se for por esse caminho Eu comentei Que meu marido é engenheiro Meu marido se formou Engenheiro civil E aí ele falou Tenta falar pra ele Fazer o curso tal Ele tem que fazer isso aqui Ele foi dando as instruções E gente Quando a gente conversa Tem muitas pessoas Que querem passar o conhecimento Tem pessoas que não Eu sou uma das pessoas Que eu sei Eu vou passando pra frente Então esse canal Tá sendo muito bom Porque tudo que eu tô Podendo compartilhar Eu tô compartilhando Aqui no canal Tá gravado Vocês, né Eu tento falar Um monte de coisa Mas assim Sempre agregando valor Eu acabo mostrando a rotina Das crianças Que eu acho que a gente gosta De ver Mas eu também falo Coisas que podem agregar valor Pra vida de todo mundo Mãe, tia Às vezes você não tem um filho Mas você cuida da criança Ou você tem Nossa, nunca pensei por isso Então é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Comenta Curta Ajuda a gente Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber O nosso canal Todo dia Todo dia Às 10h10 da noite Se Deus quiser A gente tá firme e forte Nesse propósito E agradeço Cada um que chegou até aqui Coloca a hashtag Até o final Hashtag Marujo de Souza Entrevista a Camila O canal da Camila Perdão Hashtag Marujo de Souza Entrevista o canal da Camila E é isso, tá bom? Obrigada E até amanhã Se Deus quiser Ajudinho tá meio grifadinha, né filha Mas tá dando mão no remedinho Tchau Vai tchau, filha Tchau Não é pra falar Boa noite Não Noites Obrigada Fala de nada Nossa senhora Quebrar o controle E aí Tchau Tchau Tchau